Se queremos triunfar em qualquer área, nós temos que ser imparáveis. Imparáveis naquilo que fazemos. E por isso, para hoje, o mote é... Ser imparável é... Para mim, ser imparável é focar nos meus objetivos. E se no meu caminho me aparecerem alguns desafios. Arranjar soluções para os mesmos. E nunca desistir. Ser imparável é traçar objetivos, realizar tarefas e manter sempre o foco naquilo que temos que fazer diariamente. Ser imparável. Ser imparável é tu viveres a vida sob os teus termos. É tu teres a certeza que o dia de amanhã vai ser ainda melhor que hoje, agrandecendo o dia de hoje. Mas mais que tudo, é não poder esperar pelo dia de amanhã. Para mim, imparável é alçar todos os objetivos a que nos propomos e conseguimos rapidamente. Ou, eventualmente, passo a passo, o passo de bebé, mas chegamos lá. Ser imparável é encarar todos os obstáculos como oportunidades. E não ficar no mundo das ideias. É pegar nas ideias e agir, pô-las em prática e não ceder à nossa mente animada. Ser imparável. Para mim, ser imparável é conseguir atingir todos os objetivos que me proponho. Mesmo quando algo não corre bem, ser resiliente e ter capacidade para contornar. Como é que eu faço? Claramente, utilizando as ferramentas que o Ricardo tem ensinado no curso, que são fantásticas. Oi, o que é? O que é? Eu sou Gabi Wallace e, para mim, ser imparável significa que cada vez que você faça um erro, cada vez que você desiste, cada vez que você desiste, cada vez que você desiste, você volta de novo. E você não só volta de novo, mas você toma esse erro e aprende disso e você se torna melhor. Para mim, ser imparável é ser capaz de identificar as suas limitações, especialmente mentais. É você conseguir entender o que está te limitando de chegar onde você quer e atacar essas limitações uma a uma. E conforme você passa e cresce na sua vida, você se torna imparável. Ser imparável é caminhar rumo aos objetivos. Passo a passo. Por mais pequeno que o passo seja, o importante é não parar. E é isto é um segredo. O Ricardo, com as suas ferramentas fantásticas, tem-nos ajudado a atingir os objetivos de baguilhinho, mas sem parar. Onde é que eu quero chegar como imparável? Para mim, como eu escrevi no meu código de conduta, imparável será colher em solo estéreo, encontrar onde nada existe e acreditar no impossível. Ser imparável é aproveitar cada acontecimento da nossa vida e vê-lo como mais uma etapa na construção do caminho para a realização dos nossos objetivos. Ser imparável é ter confiança para separar qualquer desafio ou obstáculo e não ter medo de sair da zona de conforto. E isso é ser imparável. Também ser imparável é tentar cumprir os objetivos a que lhe proponho, seja a curto, médio ou longo prazo. Perceber também que perfeição não existe. Então, no grupo há uma frase que faz todo o sentido. Mais falo feito que perfeito. E se nós teremos o nosso melhor, então aí temos a nossa perfeição. Por isso, ser imparável é isso. Feio, foco e, principalmente, resiliência. Ser imparável para mim significa ser no momentum. Entrepreendedores, naturalmente, querem ser no momentum. Mover de frente, passo por passo por passo. Ser imparável é o que me ajudou a fazer o meu negócio, tudo o que é hoje. És imparável quando atreves ao sonhar, quando acreditas em ti, quando percebes o teu sonho, quando não deixas que nada nem ninguém te tire do teu caminho, quando acreditares que és capaz, no dia em que tu fores capaz de acreditar em ti, de não ter medo, de usar o primeiro passo para a concretização do teu sonho e de todos os outros sonhos que tu vais construir a partir daí, tu serás verdadeiramente imparável. Ser imparável é estar sempre focada nas soluções. Se eu não estiver bem a pensar, ok, não estou bem porque dormi pouco, então vamos usar as ferramentas que o Ricardo Acher nos ensinou, puxar o ânimo lá para cima, porque o foco é que nos vai fazer chegar lá e deseja um paciente cada vez, hoje mais lento, amanhã mais rápido. Para mim ser imparável é estar vivo. Enquanto o coração bater, enquanto o cérebro pensar, nós somos criadores do nosso mundo. E só isso é uma condição de imparável. Para mim a questão é, em que sentido é que nós somos imparáveis? Em que direção é que nós somos criadores e queremos continuar a criar? Para mim esse é o futuro desse sentido imparável. Decisão, orientação. Ser imparável para mim é focar no que você tem controle. A gente nunca vai ter necessariamente controle dos nossos resultados, mas a gente tem controle de quanto esforço a gente se compromete para fazer o que a gente tem que fazer. Então foca no que você tem controle, ou eu foco no que eu tenho controle. Uma vez que você foca no que eu tenho controle, no que você tem controle, e desapega ao resultado, o resultado vem. Ninguém pode parar você quando você foca, quando você foca no que você tem controle. Se torna imparável. Ok, ouviram uma série de definições de ser imparável. E eu gostava de saber também a tua definição. Por isso, deixa aqui um comentário, aqui por baixo, da tua definição de ser imparável. E, para já, no dia em que nós estamos a lançar este vídeo, estamos mais ou menos a meio do workshop Mindset Samurai, onde precisamente falamos como ser imparável. Onde eu passo algumas estratégias e táticas como tu podes ser também imparável. Por isso, se também estás interessado ainda, ainda temos tempo para ver as várias masterclasses e webinars que vão ainda acontecer, basta clicar aqui no link que está aqui em baixo na descrição ou em cima, depende do local onde estiveres a ver isto. e assim, e assim, assistires ao workshop Mindset Samurai, ok? Por isso, espero que tenhas um grande dia, cheio de força, cheio de energia e, acima de tudo, com muito Ki. Tchau!